Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. Você conhece alguma pessoa que antes de ela tomar uma decisão disse cara, estou com uma intuição que talvez isso não funcione? Então fica comigo que hoje eu vou compartilhar com você o nosso último vídeo, o quinto vídeo da série do processo de aprendizado, o quarto estilo de aprendizado, o estilo acomodativo. Quais são as principais características de pessoas que usam esse estilo de aprendizado? A primeira característica é confia na intuição, ela confia muito mais na intuição do que na lógica. A segunda característica é que ela prefere experimentar em vez de analisar. E a terceira característica é que as pessoas gostam de desafios e de experiências. Para você ter mais compreensão disso tudo, e talvez você não tenha assistido, assiste o primeiro vídeo dessa série onde eu falo sobre o ciclo de aprendizado, os quatro estágios do ciclo de aprendizado. E você vai ver que esse estilo está lá dentro também. Assiste lá para poder contribuir mais. E você também, se não assistiu os outros vídeos, assista sobre os outros estilos. Se você conhece pessoas que usam desse estilo para aprender, ou se você se identificou nessas três características, chances são que você vai ter uma facilidade maior quando você encontra oportunidades de agir e de demonstrar a iniciativa. Você conhece alguma coisa, você acredita na sua intuição, mas não é assim também, ah, eu tenho uma intuição que talvez isso dê certo. De alguma forma você aprendeu isso, ou seja, num curso técnico, num curso superior, ou fazendo um curso, um curso online, enfim, você já aprendeu e você tem a intuição de que essa forma é a melhor forma de se fazer. Tudo bem? E aí você encontra a oportunidade de agir. E aí com isso tudo demonstra iniciativa. Uma segunda forma de aprendizagem mais acelerada, que vai facilitar mais ainda, é quando as pessoas desse estilo estabelecem objetivos e ela experimenta diferentes meios de alcançá-la. Ou seja, ela não se dá por vencida quando ela entra por um caminho para alcançar aquele objetivo e pode ser que não encontre o melhor resultado, ela vai buscar uma outra maneira de se fazer a mesma coisa. Chegamos ao fim dos quatro estilos de aprendizado segundo Cope. Eu gostaria muito de deixar nesse quinto vídeo a dica do seguinte, você líder, ou se você conhece algum líder que precisa dessa informação, é uma sacada final da seguinte, leve a sua equipe a navegar nos quatro estilos de aprendizado. Leve sua equipe a navegar pelos quatro estágios do ciclo de aprendizado. Faça as pessoas a sensibilização disso tudo com as pessoas da sua equipe. Leve as pessoas a terem uma breve reflexão, sensibilizados e refletivos. Depois disso, leve as pessoas a juntarem a emoção com a consciência e entrar em ação. Entrando em ação, ela vai ter resultados melhores e isso vai impactar diretamente nos seus resultados como um líder. Leve as pessoas a navegar. Você é um inspirador para os seus liderados. Espero que você tenha gostado dessa série. Se você curtiu e gostou, se você gostou muito desse conteúdo de hoje também, deixe o seu curtir. Se você conhece outros líderes que precisam desse conteúdo, curta e compartilha. E deixe seus comentários aqui embaixo. Eu estou num desafio de 365 dias de conteúdo. E se esse conteúdo tem retorno, se você me dá seu feedback com o seu comentário aqui embaixo, eu sei que eu estou na direção certa. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.